Começa agora, Arquicast, o seu podcast sobre arquitetura de TI. Fala Arqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre modelagem de dados. E eu trouxe para conversar comigo aqui uma convidada para lá de especial, a Jéssica, que trabalha aqui com a gente na Arqui e faz trabalhos incríveis de modelagem de dados. Ela também trabalha muito com DDD, faz toda a parte de modelagem de domínios para a gente. Ela é uma arquiteta super renomada aqui na empresa, fez vários trabalhos muito top. E hoje o nosso papo é com ela. Boa noite, Jéssica, tudo bem com você? Boa noite, Pisani. Boa noite, pessoal. Tudo ótimo. Maravilha. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje sobre modelagem de dados, fala um pouquinho do que você vem observando do mercado como um todo, que a gente vê muito, né? O mercado acaba não fazendo muito trabalho de modelagem, de desenhar, não pensa mais em modelagem lógica e física. Que tipo de diferença você observa quando a gente faz esse trabalho? Olha, Pisani, é interessante porque, apesar de você falar que aqui no mercado a gente tem ali algum déficit realmente das pessoas não fazerem, eu sinto que essa parte de modelagem de dados é algo que está cada vez mais um desafio maior devido à quantidade de informação que a gente tem. Então, cada vez as soluções, quando a gente pensa numa solução, num produto, ela está mais ligada a dados, à informação, a como a gente vai processar essa informação, né? E a gente ter a garantia ali, às vezes, da consistência ou da disponibilidade de uma informação. Então, eu vejo que modelar dados, mais do que nunca, é uma coisa que está... Na minha visão, é essencial, né? E é uma coisa que está se expandindo, né? À medida que a gente tem um levantamento de informações cada vez mais rápido, aí, quando a gente fala em Big Data, quando a gente fala em inteligência artificial, em processamento de Machine Learning, a gente tem geração de dados muito rápida e tudo isso gera essa necessidade, né? Da modelagem de dados. Top! E você enxerga a modelagem de dados, que antigamente a gente olhava para a modelagem de dados meramente com normalização, né? A preocupação antigamente era só normalização. E hoje em dia, com múltiplos tipos de banco de dados, relacional, não relacional, cache... Cache hoje é banco de dados também, né? Não é só um espaço de memória. Como que você enxerga isso? Que tipo de desafio você enxerga? E recomendaria, né, para as pessoas tomarem cuidado em relação a esse desafio, né? De modelar dados com múltiplos tipos de database. Interessante essa pergunta, né? Porque eu acredito muito que o modelo de dados, ele precisa se encaixar na regra de negócio. Então, um dos primeiros passos meus, sempre que eu vou pensar numa modelagem, é pensar, tudo bem, mas para que são esses dados? Como que eles vão ser utilizados? Qual a necessidade que esse cliente, em especial, vai ter? O que ele quer, de fato, fazer com esse banco? E a partir disso, aí sim, eu consigo, digamos, tornar mais palpável as necessidades ali, se ele precisa mais de escalabilidade, ou mais de disponibilidade, ou mais de consistência, para poder optar entre os diferentes modelos. Aí a gente vai para o relacional, não relacional, ou mesmo para o cache, dependendo de qual a necessidade. E o que você costuma utilizar para determinar qual é o melhor database para cada negócio, para cada empresa? Ah, essa é uma pergunta legal, né? A gente olha bastante para a teoria Macap, modelos de consistência. Então, por exemplo, se eu estou falando, não sei, de repente de uma transação bancária, vamos imaginar. Aí eu preciso de uma alta consistência, né? Mas, de repente, se eu estou olhando para um outro tipo de dado, para gerar relatório, que vai mostrar gráficos para o meu usuário na tela, às vezes eu preciso de uma latência menor. Então, eu costumo olhar muito para essas características de como que os dados estão também estruturados, né? Se eu tenho, de repente, um dado que precisa ser muito bem estruturado, com muitos relacionamentos entre suas entidades, aí a gente já vai caminhando para um banco relacional. Se eu tenho um dado que não, que ele vai ser, precisa ser mais flexível, precisa, de repente, até que eu consiga adicionar uma coluna ali depois, né? Que eu já tenho o meu banco montado, aí talvez a gente vai para um modelo não relacional, né? Então, são vários fatores que a gente acaba olhando ali para poder garantir que está escolhendo, né? O direcionamento certo. Bacana. E você tem alguma anotação que você recomenda que seja utilizada? Por exemplo, lá, eu quero fazer uma modelagem de dados, né? Antigamente, quando a gente tinha uma modelagem mais orientada somente a um banco relacional, até um diagrama de classe já tendia, né? Conseguia fazer ali facilmente um ER ali, né? E agora, com outros tipos de modelagem de dados, né? Modelagens não relacionais, por exemplo, isso acaba virando um desafio, não? Como que você faz isso? Sim. Eu costumo usar bastante o MDL. O MDL é uma anotação que me permite uma flexibilidade em termos de conectores, né? Ele permite que a gente escreva nos conectores também para deixar claro o relacionamento entre uma tabela e outra, por exemplo, se eu estiver falando de um modelo relacional. Ele me permite também fazer a modelagem do banco não relacional, né? O MDL 2.0, ele me traz recursos para isso, né? Então, essa é a anotação que tem sido aí a minha preferida para esse tipo de modelagem. E o link com esses databases diversos? Acaba não sendo um desafio fazer essa conexão entre os dados? O que você coloca ali como estratégia, por exemplo, para garantir, por exemplo, a consistência mesmo de dados, quando precisa ter consistência entre databases diferentes, né? O que você faz? Bom, é interessante porque eu acredito sempre que um modelo de dados, ele tem que ter as suas chaves muito bem mapeadas. Então, o que vai ser a chave primária de uma tabela e que eu vou, de repente, eu posso me referir a essa chave de uma maneira ali, que a gente chama de virtual foreign key, né? Num outro database, que não seja no mesmo database onde está a tabela. Eu tenho que ter isso muito bem mapeado para que eu tenha certeza qual chave que eu estou me referindo e garanta, assim, essa consistência. Então, sempre que eu faço uma modelagem, eu procuro ter muito claro, ter isso muito mapeado, destacado ali. É importante que a documentação, independente da anotação que a gente vai escolher, permita também destacar isso para que a gente consiga, de fato, mapear e ter tudo documentado. É, e eu acho que um ponto importante do que você falou é que também não adianta nada você só desenhar, né? Se esse desenho for para a gaveta, se esse desenho não for parar na mão do time técnico, ele vai acabar sem... Se o desenho não for parar nas mãos do time técnico, ele simplesmente pôr só olhando para o código, não olhar para a modelagem de dados, as chances de se ignorar um relacionamento desse virtual é muito grande, né? De não ter essa visão de consistência, né? E que tipo de linguagem de programação você já viu funcionando ou você diria que funciona melhor com múltiplos databases na hora que... ou não tem uma? O que você acha? Qual é a sua percepção quando você olha ali o código, né? O pessoal trabalhando com micro databases, múltiplos databases, às vezes alguns relacionais, né? Múltiplos pequenininhos relacionais e outros não relacionais. O que você enxerga ali de estratégia tecnológica mesmo, né? Que tipo de tecnologia você observa funcionando melhor nesse contexto? Então, Pizani, nesse contexto eu já vi o pessoal trabalhando com algumas linguagens, né? Como, por exemplo, o Node.js ou o .NET, são linguagens que funcionam bem. Porém, eu diria que vai um pouco mais além do que a simples escolha da linguagem. Eu acredito muito que manter essa consistência está muito relacionada a você aplicar padrões de abstração, padrões de projeto, boas práticas no código também que consigam refletir essa consistência, né? Então, mais do que a escolha da linguagem, eu acredito que essas boas práticas estão muito aliadas a manter essa consistência dos dados. Legal. Então, você diria que é importante se pensar em padrões ali de projeto, né? Até padrões do Goff mesmo, que são mais orientados a objetos, mesmo para microserviços, para ter essa consistência também garantida? Eu diria que sim. Eu diria que, principalmente, se a gente estiver falando de um projeto, né? Eu gosto sempre de pensar muito na solução ligada ao negócio. Se a gente está falando de um projeto que a gente vai ter um grande volume de dados, eu diria que isso torna essencial isso daí. Ah, esse é outro ponto legal, hein? Relacionado a volume de dados, volumetria de dados. Como que você enxerga um modelo, por exemplo, de micro databases, vários databases pequenos, né? Com um volume muito grande de dados. O desafio aumenta ou não? É mais fácil trabalhar com o relacional no banco grande? O que você acha? Quando a gente tem um banco com um grande volume de dados, uma volumetria alta, e principalmente se a gente quiser ali uma latência menor para alguns tipos de consulta, às vezes o modelo não relacional ele atende de uma forma mais satisfatória, né? Dependendo, claro, da estrutura dos dados que a gente está falando, né? Mas se a gente pensa só no volume, às vezes o não relacional ele vai me atender de uma maneira mais simples, né? Vai acabar simplificando, não colocando complexidade onde a gente não necessita, né? Acho que isso é um ponto importante também na hora de fazer uma modelagem e acaba atendendo, né? Bom, falando ainda de volume, né? Deixa eu colocar numa saia justa aí. Imaginando que você tem um volume muito grande não só de conexões ali, né? De transações acontecendo no banco e volume grande de dados, né? Mas você também tem um volume grande de usuários simultâneos na aplicação. Que pode ser, né? Você pode ter ali, por exemplo, uma aplicação que tem batchs trabalhando e bombardeando ali a aplicação, né? De repente, um, dois batchs e trabalha com volume imenso ali de dados, com ETL, por exemplo. Mas também tem um cenário onde você tem ali muitas transações simultâneas oriundas de vários usuários conectados simultâneos na sua aplicação, né? Ou seja, trabalhar com múltiplos databases e muitas conexões simultâneas, né? Como que você enxerga isso? Você enxerga isso como um desafio? Como que tipo de técnica ou padrão você tenta colocar ali em prática para garantir que vai funcionar tudo bem, né? Mesmo com um volume muito grande de usuários simultâneos ali na aplicação. É, nessas horas é sempre interessante a gente pensar na consistência acho que eu já falei bastante de consistência dos dados, né? Mas quando a gente olha para o teorema CAP, né? Que eu mencionei aqui acabei não falando o que que é, né? Mas a gente tem o C que é de consistência o A que é de availability disponibilidade, né? Aquele dado está disponível para o usuário na hora que ele precisa e o P que é de partition tolerance que é a tolerância à partição Então, eu acho eu sempre acredito que quando a gente vai olhar para fazer uma modelagem ou definir um modelo de persistência olhando essas três características a gente consegue atender bem alguns desafios, né? Um deles seria esse a gente ter os databases ali disponíveis para os diferentes usuários um número grande de usuários sem perder a consistência que a gente imagina se um usuário está consultando ou está modificando um dado em um database X que vai refletir na consulta que o outro usuário está fazendo se é algo que precisa a gente precisa garantir o mínimo de consistência para que funcione também além da disponibilidade Então, essas são três características que eu acabo olhando bastante Boa Inclusive, tem um conteúdo nosso no canal aqui falando sobre o Teorema Cap que eu convite para vocês assistirem também vou pedir para deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você assistir depois a gente vai deixar aqui o link para você Bom e falando de infraestrutura Você julga que é melhor usar literalmente infraestrutura on cloud ou você prefere trabalhar com uma infraestrutura que tudo bem pode ser um cloud também mas não serverless aquela infraestrutura que se monta todo o banco de dados tem um DBA ali controlando ela ou você prefere modelo serverless qual que você prefere ou como que você escolhe se vai por um caminho ou por outro Então, Zane a minha resposta aí vai ser depende eu não diria que eu tenho uma preferência por um caminho ou pelo outro Isso vai depender muito do time técnico que eu tenho do meu lado para administrar os databases da necessidade que eu tenho com relação a esses databases De repente se a gente vai para uma estrutura serverless e a gente tem um volume de dados muito alto isso pode acarretar um custo monetário financeiro muito alto também Se a gente vai para uma cloud ali e a gente vai ter muitas consultas também muitas transações dependendo da cloud que a gente está falando pode ser cobrado dessa maneira também Então, isso são fatores que vão pesar E alguns outros requisitos de arquitetura eles precisam pesar também nesse momento além da senioridade do time que administraria ou não aquele database o número de pessoas que eu tenho no time que seria ali uma outra variável arquitetural importante que eu preciso liberar tempo das pessoas para fazer outras coisas e também pensando em escalabilidade em mantenabilidade muitas vezes quando a gente vai para um modelo de cloud a gente já falando algo a favor da cloud a gente tem uma escalabilidade automática uma elasticidade automática e isso pode ser vantajoso para alguns projetos Outros que não necessitam tanto de repente um outro modelo mais barato que permita uma manutenabilidade ok também dependendo do time pode ser uma solução também viável então para mim isso vai depender muito do projeto que a gente está analisando Legal Então de acordo com as premissas do projeto você também escolhe quais são os qual o tipo de database se ele vai ser serverless ali usando uma infraestrutura on cloud ou não É isso aí Legal Boa Bom e quando a gente fala de estratégia poucas pessoas falam acho que faz muito tempo que eu não ouço ninguém falando isso aqui na ARC a gente fala bastante de estratégia de modelagem então por exemplo a minha tabela que tipo de estratégia eu tenho para ela se ela vai ter mais selects mais inserts o caminho crítico que eu vou ter ali de consulta você costuma fazer isso também como que é o teu dia a dia em relação a isso como que você identifica os caminhos ali de seleção ou de inserção o que vai ser mais crítico naquela estrutura de dados não sei se essa pergunta é um pouquinho mais complexa mas vamos lá não sei se você consegue entender também a ideia do meu ponto aqui a gente tem ali a estratégia de talvez essa tabela seja mais propensa a receber selects vai ter muitas consultas ou não ela vai ter poucos selects mas vai ter um volume muito grande de inserts de updates tem um tipo de operação que é predominante em algum universo em alguma tabela primária ali no meio e aí que a gente vai para essa linha de estratégia de linkar as outras tabelas você costuma fazer isso? você costuma fazer essa avaliação na hora que você modela? costumo avaliar bastante as regras de negócio sabe? então eu sempre olho quem vai usar a solução por exemplo se eu tenho ali essa tabela vai salvar dados de usuário ah tudo bem mas esses dados eles estão vindo de onde? eles vêm de uma página de cadastro? opa se eles estão vindo ali do cadastro então vou ter muito mais insert nessa tabela do que select provavelmente porque todo mundo vai estar entrando ali e está se cadastrando ah não eu estou olhando aqui os dados que talvez são dados que vão popular um gráfico no front-end então aqui eu vou ter muito mais select do que eu vou ter insert provavelmente então eu costumo a partir das regras de negócio a partir de como vai funcionar a solução da aplicação pensar nesses detalhes da modelagem geralmente não sei se fica uma dica ou não para o pessoal mas eu anoto eu costumo anotar tudo isso antes de começar a fazer o diagrama então eu anoto esse database X aqui eu tenho aqui essa tabela essa tabela ela está trazendo dados ali que vem de uma página de cadastro essa tabela aqui não essa aqui está trazendo dados que vem de repente de uma página que vai carregar um gráfico essa tabela aqui está trazendo dados X lá de tal canto então anotar isso torna mais palpável para mim eu consigo seguir a modelagem com essas estratégias identificando dessa maneira a partir de como a aplicação vai usar no meu banco que massa legal demais e durabilidade como que você faz para determinar a durabilidade dos dados e sei lá também determinar ali a obsolescência dele esse dado já não é mais importante o que você faz com ele que tipo de estratégia você coloca ali na sua modelagem essa é uma pergunta interessante porque a gente não pode se a gente fica guardando dados infinitamente a gente gera um volume muito grande gera um custo mas ao mesmo tempo a gente tem aí uma tendência cada vez mais a gente guardar dados para que a gente tenha backups para que a gente seja data driven é o desejo de muitas empresas e eu acredito que vai ser mais daqui para frente então eu procuro pensar no expurgo de dados assim por exemplo existem alguns documentos quando a gente faz alguns tipos de solução para uma área jurídica por exemplo existem alguns documentos que eles precisam estar ali em banco por cinco anos então se já existe alguma normativa desse tipo eu sigo a normativa nesse sentido e nem sempre fazer o expurgo no banco significa também a gente se livrar dos dados a gente pode de repente pegar esses dados salvar num CSV ter ali uma outra estratégia seja de interesse ali do projeto para que a gente continue guardando a informação sem fazer muito volume no banco então isso também varia de acordo com a legislação com qual a solução e o projeto que a gente está olhando e aí falando de durabilidade Jéssica e mais especificamente da LGPD que acho que todo mundo fica meio careca quando fala de LGPD e durabilidade como é que você lidar com esse tipo de preocupação referente a LGPD de manutenção dos dados garantir que os dados vão ser apagados imaginando que poxa talvez até do backup eu tenho que tirar tudo fora se for compliance como você lidar com isso que tipo de estratégia você adota é interessante sua pergunta porque é super atual né Pisani o pessoal realmente a LGPD é um tema que está muito presente no dia a dia e das organizações das companhias e dos projetos de tecnologia a LGPD ela vai estar muito ligada a dados pessoais dados pessoais sensíveis né então quando a gente tem esse tipo de dado é importante a gente olhar pra isso conhecer que por exemplo a LGPD ela fala muito pra gente minimizar a quantidade de informações que a gente precisa ter de um usuário então vamos realmente salvar aquelas informações que são as necessárias né e mesmo assim né mesmo minimizando salvando aquilo que é necessário a gente precisa garantir um modelo de dados flexível e com capacidade de adaptação porque sim aquele usuário ele tem o direito ali de e a gente tem que né no projeto tem que ter a empresa tem que ter ali um contato um canal pelo qual o usuário pode solicitar a exclusão dos seus dados e a gente tem sim que apagar os dados do banco do backup de tudo né então a gente precisa quando se trata de dados pessoais pessoais sensíveis ter um modelo que seja flexível que permita adaptações pra gente garantir esses aspectos da privacidade aí que estão ligadas à legislação legal eu acrescentaria do que eu faria né aí em adicional seria pensar realmente em desacoplar esse banco de dados ou banco de dados de dados pessoais ali separado né deixa ele totalmente desacoplar trabalha com a ID né a gente tem até um conteúdo no canal falando disso eu gosto de fazer isso aí porque putz como é que você vai trabalhar ali com um CPF ou um documento qualquer né do usuário no meio de outros lugares né e aí eu acho que é complicadíssimo também quando a gente tem um 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 banco ali pra ou pra BI também que tem dados né também sensíveis muitas vezes acaba sendo um belo desafio ali né pra gente a durabilidade e também a estar complace com a LGPD né é verdade e quando a gente fala assim trabalhar com a ID é interessante a gente frisar também né se me permite colocar aqui é por isso que é tão importante a documentação pra gente poder rastrear onde que estão esses dados de onde que vem de qual é o usuário pra se a gente precisar também excluir aquele documento ele tem que estar refletindo sempre o que a gente tem de fato no nosso banco né isso é de extrema importância quando a gente fala de LGPD também ok perfeito e também conseguir colocar ali né de repente esse cara foi excluído ele não é visível os dados dele porque é uma opção dele né mas o dado tem que estar consistente ele fez uma compra naquele ID né ele era um assinante de alguma empresa de telecomunicação né então talvez né é muito comum principalmente de empresas de telecomunicação as pessoas querem às vezes ali não sobe nada né nem telefone nada pra ninguém entrar em contato novamente né e ainda assim falha esse negócio ainda assim falha eu lembro que uma das grandes dificuldades que eu tive há bastante tempo atrás né eu acredito que isso só piorou de lá pra cá mas teve um uma normativa da da anel anel que colocou lá uma regulamentação né onde não se podia transferir a ligação entre uma pessoa e outra pra fazer o cancelamento daquela do pedido do cliente o cliente telefonou né quem quer que seja que atendeu em nome daquela empresa tem que conseguir fazer o cancelamento e aí o que que acontecia né a gente via que tinha pessoas de telemarketing que não tem nada a ver nem com a empresa eles não são funcionários por exemplo de uma Vivo de uma Claro de uma Oi não são eles são de uma empresa terceirizada terceirizada que tem ali um sistema que nem necessariamente é daquela operadora muitas vezes é da é da própria empresa terceirizada né que tem ali uma série de pontos e tal e aí eles mandavam um arquivo de texto com a operação do dia ali de telemarketing pra fazer ativação pra outra pessoa depois né da empresa de telecomunicação ligar ali pro cliente fazer a ativação né era comum isso aí então imagina esse cara que nem acessa o sistema oficial da empresa tinha tendo que conseguir fazer o cancelamento sem transferir pra ninguém né então e nessa época aí não tinha nem microservices ainda tinha web services SOAP e tal era meio problemático isso né a gente teve que construir vários serviços assim né web services assim pra fazer esse tipo de operação né e aí o que acabava acontecendo é que pra fazer esse tipo de operação precisava de um monte de coisas de rastreabilidade né sistemicamente falando as tabelas tinham tabelas às vezes de sistema até que foram descontinuados e que não tinha mais manutenção não tinha nem fonte você tinha que fazer operação ali dentro agora imagina hoje em dia né que uma empresa compra outra às vezes falha ali a empresa vai a falência sei lá e é comprada por uma outra empresa vários sistemas que aquela outra empresa tinha entram dentro de casa e tem que fazer essa integração com tudo até pra fazer um cancelamento a partir de uma única requisição assim é bem complexo né é bem complexo isso aí é verdade bom esse papo tá super legal mas pra gente mais caminhar pro final né senão também eu mate seu tempo todo aqui é eu queria saber de você né um desafio que você tenha que você queira dividir com a gente um grande desafio que você tenha tido no tocante a modelagem de dados que você queira dividir com a gente dica final aí pro ARC que está acompanhando a gente sobre modelagem de dados então eu acredito que o desafio sempre é pegar uma solução nova conhecer a solução esses requisitos e conseguir tangibilizar isso no modelo de dados eu costumo falar que o desafio na parte de arquitetura de dados é constante né sempre que a gente pega um novo novo projeto a gente tem um novo desafio então o que eu acho que eu deixaria como mensagem pro pessoal é o que eu procuro fazer que é praticar praticar pegar ali exemplos de projetos pegar mesmo que você não esteja trabalhando com arquitetura mas você consegue exemplos na internet exemplos em cursos de projetos que são reais que vão ter ali um banquinho de dados e tentar modelar a partir desses exemplos porque quando a gente consegue unir eu acho que o segredo pro sucesso de uma modelagem é isso a gente unir o que o sistema precisa como que o cliente precisa usar aqueles dados com a consistência a escalabilidade e os outros requisitos todos do modelo então eu acho que a dica que eu deixaria pro pessoal é essa praticar boa legal demais Jessi legal demais eu queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui no ArchiCast e Archi caso você tenha gostado desse conteúdo eu peço pra você deixar um like pra gente e também um comentário aqui caso você tenha gostado desse formato pra gente repetir ele mais vezes bacana Archi então nós vamos ficando por aqui obrigado mais uma vez Jessica pela sua participação e super abraço abraço até mais pessoal pessoal Tchau, tchau.